Oh, 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 Unha Nova Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde morar, que veio bater aqui Sempre sonhei com filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer que iria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu tirei Não acredito que você fez Nosso filho, eu tirei Não acredito que você fez Nosso filho, eu tirei Porque tirou nosso bebê Me perdoe Porque tirou nosso bebê Me perdoe Porque tirou nosso bebê Me perdoe Porque tirou nosso bebê Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando É mais cabido e agora tá me comprando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde morar, que venho bater aqui Sempre sonhei com o filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Queria assumir desculpa, perdoa O que é que você fez? Nossa filha, nosso bebê, eu tirei Não acredito que você fez Nossa filha, eu tirei Não acredito que você fez Nossa filha, eu tirei Por quem tirou nosso bebê Me perdoe Por quem tirou nosso bebê Me perdoe Por quem tirou nosso bebê Me perdoe Por quem tirou nosso bebê Por quem tirou nosso bebê Por quem tirou nosso bebê Me perdoe Por quem tirou nosso bebê